Diretamente do Ministério da Verdade está começando o Dois Minutos de Ódio, outro podcast do blog Azeira Grátis. Meu nome é Elvis Diego e este podcast é baseado no livro clássico 1984 de George Orwell, onde iremos expressar toda a nossa raiva e ódio sobre um assunto qualquer e o tema de hoje é astrologia. Já vou começar aqui com o pé na porta e tapa na cara falando que astrologia não é ciência. Inicialmente, astrologia e astronomia eram uma coisa só, só que de acordo com a divisão científica dos processos de observação, acabou que surgiu essa ramificação e a ciência foi junto com a astronomia e a astrologia ficou com essa coisa idiota. Um outro detalhe é o seguinte, a influência dos astros não é responsabilidade pela sua personalidade de merda. Um planeta ou uma estrela que está a milhares, milhões, bilhões de quilômetros da Terra não vai influenciar que você vai estar com raiva ou vai fazer atitudes imbecis. Isso tudo é só uma desculpa para justificar suas ações de idiota. Portanto, astros, estrelas, planetas que estão há setenas de milhares de anos de luz de distância não influenciam no que você é. E pessoas que acreditam nem em astrologia são tão imbecis quanto terraplanistas, que tentam usar certas pseudociências para justificar suas idiotices. Assim como a homeopatia, as pessoas ganhando idiotas com a astrologia, fazendo seu mapa astral e outras idiotices relacionadas ao horóscopo. E falando em horóscopo, não existe só apenas 12, existem na verdade 13 constelações do zodíaco. Depois que foi consolidado a astrologia, os astrônomos e cientistas descobriram uma nova constelação. Então estão analisando 13 constelações do zodíaco. Falando em zodíaco aqui, a única coisa que realmente importa nas constelações do zodíaco é para saber qual cavaleiro de ouro que você é. Só isso. E saco de gemos é mais foda. Muito obrigado e até a próxima. Falou!